Já imaginou como seria incrível deixar a sua marca em Barcelos? Sim, agora é possível. O município de Barcelos apresenta anos com a segunda edição do Orçamento Participativo 2021. Se o seu projeto for um dos vencedores, o município ajuda até 50 mil euros. Não importa o que é, nem onde. Se tiver uma ideia para a felicidade dos barcelenses, partilhe connosco. E sim, as suas ideias ganham vida. Olá, o meu nome é Cláudia, sou um dos projetos vencedores da edição passada. Idealizei um pomar comunitário para os nossos habitantes e peregrinos, que tornará o caminho de Santiago a Compostela inesquecível. Olá, sou o Luís Dias. Na última edição do Orçamento Participativo, dei vida ao meu projeto. Juntos, recolhemos roupa e material eletrónico pelo Conselho e distribuímos por famílias carenciadas. O meu nome é Jorge Lima e decidi criar algo memorável para as barcelenses. Vamos criar o Parque do Lazer do Brigadeiro, um espaço que nos permitirá conviver e desfrutar do nosso rio. A edição 2021 do Orçamento Participativo tem como tema principal a felicidade e divide-se em três fases. Até 28 de fevereiro, apresente a sua proposta e participe nas Assembleias Participativas. Até 7 de abril, pode inscrever-se para votar nas propostas. De 15 de abril a 5 de maio, votação eletrónica para apurar os projetos vencedores. Para participar, basta ter idade igual ou superior a 16 anos e residir, trabalhar ou estudar no Conselho de Barcelos. Apresente-nos a sua ideia, explique em que consiste e prove que merece ser um dos projetos vencedores. É simples e rápido. Está pronto para participar na felicidade de todos os barcelenses? Saiba tudo em participo.cm-barcelos.pt